Olá, está no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O relator da lei de diretrizes orçamentárias no Congresso entregou parecer favorável a aprovação da meta fiscal do governo para 2017. João Pedro Neto traz as informações ao vivo para a gente do Palácio do Planalto. Oi, João Pedro. Oi, Daniela, boa tarde. Isso mesmo, esse parecer do relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2017, senador Wellington Fagundes, foi protocolado na noite de ontem, portanto, na noite deste domingo, na Comissão Mista do Orçamento no Congresso Nacional. O documento é favorável, como você falou, à aprovação da meta fiscal sugerida pelo governo, que é de um déficit de até 139 bilhões de reais para 2017. Essa nova meta, que foi incluída no texto, ela vai substituir a meta definida, sugerida anteriormente, que já tramita na Comissão Mista do Orçamento e foi encaminhada pelo governo anterior. A lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, ela é votada todos os anos pelos parlamentares do Congresso Nacional e define os parâmetros, estabelece as linhas gerais para a elaboração do orçamento do ano seguinte. A previsão, portanto, é que esse projeto seja votado na Comissão Mista do Orçamento até a próxima quarta-feira. A meta fiscal, que é o resultado da conta receitas do governo, menos despesas do governo, e que para 2017, portanto, indica um déficit de até 139 bilhões de reais, já é um resultado melhor, é um déficit menor do que o definido para 2017, o definido para este ano, que é de um déficit de até 170 bilhões e 500 milhões de reais para este ano, para 2016. E o governo vem fazendo a sua parte, vem fazendo um trabalho de ajuste nas contas públicas, vem cortando despesas, também vai vender ativos, são passos aí para ajudar na recuperação da confiança, da credibilidade, para atrair investimentos e ajudar principalmente na retomada do crescimento da economia. A nova meta fiscal do ano que vem prevê um saldo negativo nas contas públicas de 139 bilhões de reais. De acordo com o presidente em exercício, o número, ainda que alto, mostra o esforço do governo para reverter o déficit público. Nós encontramos o país com 170 bilhões e 500 milhões de déficit. E agora, sem embargo, de termos apenas 48 dias de governo, eu conto os dias de governo, viu, Robson? Mas nós, 48 dias, a área econômica do governo conseguiu estabelecer uma meta para o ano próximo, do déficit, evidentemente, não é possível zerá-lo, mas diminuiu sensivelmente. Nós diminuímos para 139 bilhões de reais o déficit do Poder Central. Para este empresário do Rio Grande do Sul do ramo de computadores, é melhor saber o tamanho da conta e começar a agir. Você, quando vai fazer a conta de novo e tem o problema de enfrentar os próximos anos, falta o recurso e você tem que ter a atitude, em primeiro lugar, deixar bem claro qual é o valor da conta. E ela não deve desmotivar, porque não tem saída a não ser continuar vivendo e pagar isso e tentar virar isso o quanto antes. Este economista do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais afirma que o governo está trabalhando com mais realismo. Esse é um número mais realista do que o anteriormente colocado. Então, ele é decorrente de cálculos, eu creio que um pouco mais aprimorados, mas não apenas isso, também de uma nova percepção da realidade que foi vislumbrada, que foi verificada na chegada do novo governo para que se possa, então, estabelecer o que seria uma meta de déficit fiscal um pouco mais realista. Isso é muito importante porque isso provoca um pouco mais de confiança no mercado de modo geral. E isso é muito importante para a retomada do crescimento econômico. Confiança que faz o governo projetar um crescimento para a economia brasileira no ano que vem de 1,2%. Nós já vemos que o índice de confiança do empresariado, por exemplo, que estava caindo consistentemente nos últimos anos, já reverteu e já começou a crescer. E isso também está acontecendo com a confiança do consumidor, isso está acontecendo, em resumo, com a confiança dos brasileiros. Para o ano que vem, ainda está previsto uma arrecadação extra de R$ 55 bilhões com a venda de ativos, concessões e outorgas. Além da contenção de despesas a partir do teto de gastos públicos baseado na inflação do ano anterior, proposta que está no Congresso Nacional. Tudo com o objetivo de sanear as contas públicas nos próximos anos. Nós trabalhamos com a hipótese de em 2019 nós não termos mais déficit. E explico, o fato de congelarmos a despesa por 10 anos, nestes primeiros 3 anos, 17, 18 e 19, nós vamos economizar R$ 140 bilhões. Bom, falando da agenda do presidente em exercício, Michel Temer tem hoje à tarde uma audiência com o ministro da Educação, Mendonça Filho, também com o senador Cristóvão Buarque, seu assessor parlamentar, Denise Paiva, e ainda com os presidentes do Banco do Brasil, Paulo Rogério Caffarelli, da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi e dos Correios, Guilherme Campos. Esse encontro está marcado para as 4 horas da tarde, aqui no Palácio do Planalto, e vai tratar da educação. Daniele? Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. Boa tarde para você. Os auxílios concedidos por doença e invalidez vão ser revistos. A medida prevê a realização de perícias médicas para garantir o benefício a quem realmente precisa. Mas os segurados não devem procurar as agências do INSS de imediato. Eles serão comunicados sobre a necessidade de passar por uma revisão. Dona Rosilene saiu de Lusiânia, em Goiás, atrás de uma agência da Previdência Social em Brasília. Desempregada há oito meses por causa de um problema de circulação na perna, ela foi em busca do auxílio-doença, um benefício concedido pelo governo federal para pessoas que não podem trabalhar. Tenho minha família para dar comida, tenho meus filhos em casa, pago aluguel, pago água, pago luz. E aí não tem como eu trabalhar desse jeito, né? Assim que receber o benefício, Rosilene vai ter que passar por perícias periódicas. Se ela estiver capaz, para de receber. Só quero que eles compreendam e me dão auxílio-doença até eu melhorar mais para me voltar ao meu trabalho, para me fazer o que eu fazia antes. Atualmente, são pagos mais de 840 mil auxílios-doença e 3 milhões de aposentadorias por invalidez, sem que nenhuma perícia tenha sido feita. Há pelo menos dois anos, o presidente interino Michel Temer ressaltou a importância da medida para reduzir o déficit nas contas públicas. Vocês sabem que no auxílio-doença, a cada certo período, é preciso fazer uma revisão. Ora, isto, segundo os técnicos da Previdência, pode importar numa economia. Para identificar irregularidades e reduzir os gastos da Previdência, será feita a revisão dos benefícios, além da suspensão do auxílio-doença sem prazo de duração. Para isso, os médicos-peritos vão ganhar um bônus para os exames extras que fizerem. A estimativa é que este ano o déficit da Previdência Social deve chegar a 145 bilhões de reais. Só os gastos com auxílio-doença devem somar 13 bilhões de reais. Com a entrada em vigor das medidas anunciadas nesta quinta-feira, nos próximos 120 dias, o governo vai interromper o pagamento do benefício concedido sem data de término. Não há necessidade da pessoa ir para uma agência do INSS para fazer o pedido da sua revisão. O que o segurado tem que fazer? Nada. Ele vai simplesmente esperar receber uma notificação do INSS nesses casos. Não se sabe exatamente quem vai ser, primeiro ou depois. Isso vai ser estabelecido ainda, quais serão essas regras. Mas ele espera receber essa notificação e aí sim, aí ele vai para uma agência e vai fazer a revisão pericial. Se constatar que a doença continuou, a enfermidade continuou, ele vai continuar recebendo benefício. O governo reforça que a ideia é garantir uma maneira mais justa de ajudar quem realmente precisa. O ganho para a população é saber que ela está pagando uma contribuição para receber um benefício e quem está recebendo esse benefício é aquela pessoa que realmente está doente. Então ela vai se sentir em uma situação de injustiça. Eu pago, eu não fiquei doente, mas eu estou pagando para alguém que ficou doente. O Canal do Sertão vai levar água a 42 municípios do Nordeste. A obra de abastecimento hídrico, quando concluída, terá 250 quilômetros de ascensão, um investimento de quase 2 bilhões e 300 milhões de reais da União. Moro na beira do canal, meu irmão. E graças a Deus já mudou muito depois que essa água chegou aqui na região da gente. Mas a dificuldade era grande. A gente dependia de uma viagem d'água, da defesa civil por semana, uma viagem, que era só para beber essa água, muito difícil. A gente tem aqui, era 7 quilômetros para pegar na ribeira, água salgada para os animais. Muito difícil. E aí, graças a Deus, mudou tudo com esse canal aqui. A gente está uma beleza. Estamos na beira praticamente do rio. A gente plantou milho. Inclusive, a gente já está com um sexto silozinho ali, feito. Uma parte até eu já negociou uma parte para acudir a forma dos vizinhos que não tinham. A gente planta feijão de corda também. Tem quento, pimentão, cebolinha, cenoura. Tudo isso a gente está conseguindo através da aula do Canal do Sertão. Nós estamos trabalhando no sentido de ampliar as ações do Canal do Sertão Alagoano, como também das demais obras estruturantes que compõem a chegada da água da transposição do Rio São Francisco. Dialogando com os estados, ampliando para que as obras tenham reforço. E, acima de tudo, que se antecipe a entrega destas obras, que são determinantes para efetivamente fazer com que a chegada da água possa estar nos lares, seja para o consumo humano, como também estejam na área rural, para garantir produção, para o consumo e para a comercialização desta região do Brasil. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às três da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Boa tarde para você. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.